Espaço FM Que é no setor de? Seguros 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 e Previdência Mas a questão de pedagogia, seguiu a carreira um pouco? Não, não segui a carreira, acredito que ainda não é o meu momento, até fiz meus estágios práticos, é uma realidade muito prazerosa, é algo inexplicável, mas hoje sou focada mais na área comercial na qual eu trabalho Gosta do que faz? Adoro o que eu faço Deixa eu perguntar para a Lisandra, Lisandra, o que está fazendo Lisandra? Olha, eu sou formada em processos gerenciais, atuo na área de relações públicas da marca by Sandra Griff Shopping Golden Center A gente faz todo o trabalho de divulgação das peças, looks em geral, viagens para visitar os guias que vêm até a região visitar, clientes, toda a parte de assessoria também, de composição de looks, toda essa parte que engloba o meu trabalho Te ouvindo falar, tu gosta de se comunicar, né? Adoro, adoro moda, adoro me comunicar, tudo isso é bem a minha praia e eu acredito que vai ser bem bacana esse nosso reinado, né meninas? E a Renata, o que está fazendo? Já está formada, está estudando? Eu curso o sexto semestre do curso de relações públicas na Universidade de Caxias do Sul e atualmente eu trabalho numa empresa de desenvolvimento de software no comercial, então eu trabalho com vendas E também, como as tuas colegas gostam de se comunicar, relações públicas? Adoro me comunicar, adoro público, relacionamento, eventos, então eu acredito que vai ser bem bacana, realmente E as três estrearam em concurso de beleza ou já tinham concorrido? Primeira vez, eu leitei sua primeira vez Eu já tinha concorrido O lado de família, apoio total, porque até o prefeito comentava no discurso a questão de a família deixar, a família apoiar Porque vocês estão se expondo, estão correndo, sabem o que é, mas é um concurso, quer dizer, o lado de ganhar, de ser julgada Como é que foi, Renata, para ti? Olha, o apoio foi total, 100%, os meus pais super orgulhosos, meu namorado também Mas antes de estar na linha de frente, mas quando resolveu participar? Não, desde o início, meu namorado saiu comigo atrás de vestido, de sapato, então eu tenho que agradecer muito eles Porque eles foram essenciais desde o início, desde a tomada da decisão, eles me apoiaram muito Eu acredito que o apoio da família é muito importante, a família é a nossa base, né? Então, se tu não tiver isso, como é que você vai estar preparado para concorrer a um concurso desse porte? Eu acredito que, assim, a gente tem que se preparar, mas tem que ter um apoio também Tem que ter uma base, e a família é o fundamental E, Letícia, soberana? Eu concordo com as duas colegas, justamente a família é a base Sem elas, com certeza, a gente não teria o impulso para participar desse concurso Hoje sou totalmente agradecida a todos eles Espaço FM E aí E aí